Because you know I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base Minha mãe me dizia pra eu não me preocupar Que tudo que eu sonhei um dia ia se realizar A vida segue e eu já escolhi onde quer estar Sei que não preciso ser boneca pra ser uma super star Because I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about the best, about the best Me leva a vida assim E não importa o que você disser Eu tô brincando, baby, diz pra mim Que eu sou assim Uma flor tão diferente que brotou no seu jazoo Minha mãe me dizia pra eu não me preocupar Que tudo que eu sonhei um dia ia se realizar A vida segue e eu já escolhi onde quero estar Sei que não preciso ser boneca pra ser uma superstar Because I know I'm all about the best, about the best, no trouble I'm all about the best, about the best, no trouble I'm all about the best, about the best, no trouble I'm all about the best, about the best Because I know I'm all about the best, about the best, no trouble I'm all about the best, about the best, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble